Cachorrada invadiu o Globo Esporte, é. No meio desse monte de bichinho de estimação aqui que a gente começa a nossa reportagem de hoje. De quem são esses cachorros? O Fagner, o lateral do Corinthians, o cara que vai estar no clássico contra o Palmeiras no final de semana. Vem cá, por que tanto cachorro assim? Ah, foi gosto, né? Eu sempre tive vontade de ter. Eu acabei de descobrir que aqui no condomínio do Fagner moram mais três jogadores do Corinthians. Quem são? O Luca, o Williams e o Giovanni Agus. Vamos bater lá, bicho, os caras que estão fazendo? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos tocar lá, vamos lá, então. Vamos fazer uma surpresa pro dia agora, vamos lá. Vamos primeiro no apartamento quem? Vamos pegar os caras acordando, pessoal. Pô, não, acordando não. Vou viver na tarde. Ah, mas tem uns, né? O Luca tá aí? Tudo bem? O Luca tá aí? Chama ele pra nós, por favor. Alguém! Ei, ei, ei! Os caras pedindo pra fazer uma surpresa aí, pô, pra surpreender os caras aí. Tá doido! Deixa um cafezinho pra nós aí? Vai, cara de pô. Vamos tomar um café na cara do Giovanni? Vamos lá. Assim mesmo? Vai! Não tem problema não, bora? Assim mesmo, assim mesmo. Vamos lá. Oi, o Giovanni tá aí? Tá. Chama pra mim, por favor. Pate na porta, fala que é o Luca. Pate na porta, fala que é o Luca, é sacanagem. O Luca tá te chamando. Ó? Pate na porta? É, foi bomboné. Fala, gente boa. Beleza. E aí, tudo bem? Foi bomboné, pai? Foi bomboné? Fui só. Deixa eu dar uma olhadinha nessa peça. Ah, tá legal. Ah, tá nada. Quando eu vou tomar café? Na casa de quem? Você quer fazer? Fé, vamos lá. Vamos tomar café aqui, vai. Tome com você. No fim de semana, o jogo do Coloque-Palmeiras, o que significa, meu? Significa muito, né? É mais do que três pontos, né? Ah, acho que em termos de campeonato, vale os mesmos três pontos, né? E aí você coloca uns dois pontos a mais aí, referente à torcida, a gozação que tem de amigos. Vocês foram muito enregrados com a alimentação? O clube pega muito o pé em relação às estudantes da alimentação? A gente tem uma Pugliese lá no Timão, lá. O que que é? É, é um amigo nosso. É, é um amigo nosso. Agora, agora fala. Agora fala. Gabriela, Pugliese, não, não, não. Agora começa com o U e acaba com o Endel. Joga lá na lateral esquerda ali. É mesmo? Fez bom no último jogo. Se você come alguma coisa, ele já fica. Olha lá, tá vendo? Se comer um pouquinho, fala aí. Tá jogando seu dinheiro fora? Pra que você vai no médico? Pra que você não se cura? Pô, é mesmo, cara? O seu cara que estava por cima da crista da onda recentemente, time titular, foi pra reserva. Só que na reserva você entra e tem dado resultado. Como é que você encara essa situação? Às vezes a imprensa acha que, pelo fato do cara estar indo pro banco, é um pouco menos do que o que está jogando. E a gente sabe que a gente que está lá dentro não existe muito isso. O Cássio foi pro banco, né? Ele já revelou que ele tá, fica chateado. O Cássio, no caso dele, ficou porque é goleiro. Tem uma sequência. E o Walter entrou no lugar do Cássio pegando muito. É lógico que o jogador quer estar jogando, mas, como eu falo, todo mundo tem a sua importância. O Luca até falou isso. O nosso grupo é um grupo muito bom, né? Não é porque o Cássio saiu que ele deixou de ser importante pro elenco. Pô, vamos descer então? Se não, vamos atrasar. Duas horas já? Mas é que aí vai todo mundo treinar assim, velho, velho? Ah, mas por quê? Tá bom, tchau. O que você vai colocar de roupa, mãe, velho? Tem todo o procedimento. O que você leva? Chegar assim pra treinar lá e... Vamos ver o que vai na necessaire do Renato Augusto. Vai lá montanha, não vou ficar te esperando. O Renato Augusto, não! O Giovanni Augusto, desculpa, desculpa, desculpa. Caralho, é que negócio de Renato Augusto? O Giovanni Augusto é muito igual. Vocês não confundem, não? Não. Tem que ver se... Ô Giovanni, se chamar de Renato de novo, não oferece mais café, não, viu? Chega pra cá, Giovanni Augusto. Eu prometo que eu não vou mais errar. Não tem essa necessaire, vamos dar uma olhada. Desodorante, shampoo, tabonete, liga, escova de dente. Jatante do corpo, perfume... E tratando o quê? Jatante do corpo. Jatante do corpo? Não, não. Protetor solar. Protetor solar. Cuidado que eu pego de melhor, né? Com o rosto. Vamos descer, vamos descer todo mundo. Obrigado. Obrigado pelo café, hein? Olha lá. Oi? O Willian, está aí? A ideia era pegar assim mesmo. E calça curta, é? Vamos, Eras. Aê! Não estava assim, não. Não estava assim, não. E aí? E aí, tudo bem? Hoje já está tudo arrumado, velho? Pode. Tudo bem. Vamos embora no treino, descer todo mundo junto, vamos lá te esperando. Pegue a sua necessaire lá, gente. Eu estou descendo, vocês já estão indo agora? Eu vou encontrar ali embaixo para ir todo mundo de bombolho. Beleza. Beleza? Vamos encontrar lá? Beleza. Valeu, amém? Estamos deixando o Willian, por quê? Atrasou, né? O trem parte até o horário e não espera ninguém, né? Ó, agora vem cá. Agora que a gente saiu. É que aumenta um pouquinho o som aí. Vamos ver o que você está curtindo. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Se surgiram esses assuntos do Fagner no Barcelona, como é que isso repercutiu para você? Você ficou... Porque enquanto não existe papel ou documento mesmo mostrando que realmente tem alguma coisa, você não tem nada, né? Tanto que vocês sentiram até agora nesse campeonato brasileiro, a gente está indo para a sétima rodada. Dá para chegar no título desse ano? Mas aí agora a gente começou a descobrir que o Wendel tem pilha para dar nos outros. Aí quando a gente vai botar pilha nele, ele sai de fininho da mesa, ele fica bravinho. O senhor, velho. O senhor é buleiro. Eu fiquei surpreendido que eu coloco para o cara. Senta aí do seu lado, porra. Converso com ele, o senhor. E aí, tudo bem? Como é que você está? É, o Luciano. Ah, eu arrumo só o cabelinho assim, Ivan. Faço uma sétima aqui assim e tal. Aí tranquilo, né? Tem estilo, né? Chega aí, Marquinhos e Gabriel. Tudo tranquilo, cara? Beleza? Prazer aí, Ivan. Bebezão, olha lá. Ô, bebezão, chega aí, velho. Tudo bem, velho? Beleza, chega aí todo mundo na resenha aqui. São três horas da tarde. Dá uma olhada. Esse cara acordou agora, né? É verdade ou não? Que nada, acordei cedo, pô. Depois do Globo Esporte, o cara do... Ah, você assistiu ao Globo Esporte. Quem está apresentando hoje? Ah, verdade. Eu estou fazendo a reportagem, mandou bem. Beijo do redão. Vou lá. Vem cá, vem cá, vem cá. Ô, Duque, chega aí, velho. Chega aí, chega aí. Se ele está com a sua, eu estou com a sua, não. Tranquilo? Beleza, e você? Eu estou conversando com os caras aí, vendo a Necessaire. Os caras estão com o Necessaire igual. É impressionante. E o Necessaire virou moda, né? Verdade. Muito clichê, né? É, né? Obrigado, galera. Obrigado. Obrigado.